Nas aulas desta semana você vai aprender sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. O professor e advogado especialista em direito tributário, Marcelo Leal, fala sobre penhora, bens de família, fraudes à execução fiscal, crédito tributário na falência, muito mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.com.br Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Chegamos aqui no nosso último encontro desse curso sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Passamos aqui ao longo da semana conversando sobre temas muito relevantes dentro dessa temática. Vimos o que são as garantias, as preferências, os privilégios. Analisamos garantias importantes, inclusive fora do CTN. E dentro do CTN, falamos de temas muito importantes como penhora online. Falamos sobre as exceções à empenhorabilidade absoluta declaradas na lei, em especial do bem de família. Analisamos, inclusive, quando nós iremos presenciar o concurso de preferência entre credores, pessoas jurídicas e direito público. E qual é essa ordem? Na última aula, conversamos sobre como o crédito tributário se comporta na falência. Hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre sigilo fiscal e sigilo bancário. E você poderia se perguntar, mas Marcelo, isso não seria tema dentro da administração tributária? E aí eu te lembro aquele alerta que eu te fiz. Mas, garantias e privilégios não são apenas aquelas normas inseridas naquela seção pequenininha do artigo 183 ao artigo 193 do CTN não. Toda norma que tem por objetivo assegurar o adimplemento da obrigação tributária pode ser considerada uma garantia. Eu gostaria de fechar aqui o nosso bate-papo falando dessas normas que tratam do sigilo fiscal, do sigilo bancário. E, por ser um tema extremamente controverso, eu pensei, poxa, já que tais normas, claro, tem por objetivo imediato municiar a fiscalização, ampliar os poderes de fiscalização, mas, em última análise, o seu objetivo é garantir o adimplemento da obrigação tributária. Afinal, para que você está fiscalizando? Para que você está permitindo a quebra do sigilo bancário do contribuinte, se não para fazer valer aquele crédito tributário? E como são temas controversos, eu pensei, ora, é assim que nós vamos fechar o nosso bate-papo. Para que você se situe bem nesse tema, eu gostaria de fazer aqui alguns comentários preambulares acerca do poder fiscalizatório da administração tributária. É importante ressaltar que a atuação do fisco é uma atuação documentada. Quando nós estamos tratando de fiscalização, poder fiscalizatório, é importante que você tenha em mente que essa atividade toda é documentada. não existe um fiscal passar em frente a determinado estabelecimento, resolver, quer saber, acho que eu vou entrar aqui, ver se ele está lá com o emissor de SF, o emissor de cupom fiscal, pedir para ver os livros contábeis, quer fiscalizar esse cara, não gostei da aparência desse estabelecimento. E aí, ele sai fiscalizando, não documenta nada, não produz nenhuma prova documental para o contribuinte de que ele começou aquele procedimento fiscalizatório, ele sai criando procedimentos da sua cabeça. Isso não existe. O artigo 196 do CTN nos diz, de modo claro, que toda essa atividade será formalizada através de documentos. Esses atos são previstos já na legislação tributária e são todos documentados. na esfera federal, eu peço que você dê uma olhada no artigo 7 do decreto 7.235 de 1972. Lá você vai ter uma boa noção de como que isso ocorre na esfera federal. E aí, claro, teremos diferenças entre as diversas legislações estaduais e municipais, só que muitas, se não a maioria, olham para a legislação federal e adotam esta legislação como um guia. Tudo bem? Bom, dito isso, como que você começa a atividade de fiscalização? Saiba você que a fiscalização depende de uma autorização específica, constante de um MPF. Não é Ministério Público Federal, é mandado de procedimento fiscal. Exarado esse pedido pelo delegado da Receita Federal, falando aqui de tributos federais, vou utilizar aqui a União como exemplo, senão terei que usar a legislação de cada estado como exemplo e de cada município que é inviável. Então, falando apenas da legislação federal, o delegado da Receita Federal do Brasil expede o MPF e esse mandado de procedimento fiscal que irá iniciar a atividade fiscalizatória por parte da administração tributária. A autoridade responsável por aquela fiscalização no âmbito de cada delegacia munido do MPF deverá cumprir em 120 dias, podendo, se necessário, prorrogar tal prazo. E quem faz isso é o fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, com o MPF, ele vai dar início ao procedimento fiscalizatório, vai dar início à chamada ação fiscal. E, para tanto, ele vai lavrar o TIAF, que é o termo de início de ação fiscal, notificando o sujeito passivo a apresentar a documentação fiscal que ele entenda ser necessária. Então, perceba, toda essa atividade é documentada por parte da administração tributária. Pois bem, vamos então começar a analisar como funciona o sigilo bancário, o sigilo fiscal, dentro desse contexto. Eu começo com o TIAF e termino a fiscalização apresentando um termo de encerramento de ação fiscal, que é normalmente acompanhado de um relatório fiscal, se for o caso, também do alto de infração. Então, isso aqui é só pra ter uma noção ampla de como que se desenvolve a atividade fiscalizatória da administração tributária. E aqui eu utilizei os termos encontrados na legislação federal. E, Marcelo, eu entendi que o Fisco inicia sua atividade fiscalizatória com o mandado de procedimento fiscal, expedido pelo delegado. Toda atividade será documentada também, entendi isso, perfeito? Está ótimo, Marcelo, está ótimo. Agora, cadê o sigilo fiscal e bancário aqui? Esse é um ponto importante. E para que nós possamos analisar isso, dentro desse contexto da atividade fiscalizatória, daquele ente político, peço que você analise comigo o artigo 197 do CTN. É lá, no artigo 197 do CTN, que vai começar o nosso bate-papo. Claro é que eu vou falar da Lei Complementar 105, especial o seu artigo 6º, dos julgados do Supremo Tribunal Federal, das discussões que nós tivemos até então, sobre o sigilo bancário. E também falarei do artigo 198 e demais discussões que tratará do sigilo fiscal. Mas, vamos começar o nosso bate-papo do artigo que fundamenta a quebra de sigilo bancário por parte da autoridade fazendária. Abra, por gentileza, o artigo 197 do CTN. E veja lá, que ele começa assim. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividade de terceiros. Perceba que o capo do CTN, no seu artigo 197, deixa claro que mediante intimação escrita, ou seja, a autoridade administrativa intimando o contribuinte de forma escrita, ele, o contribuinte, vamos dizer aqui mais técnico, o sujeito passivo será obrigado a informar ao fisco o quê? Dados relevantes que dizem respeito a negócios, bens, atividades de terceiros. E quem são essas pessoas que se submetem a esse poder de fiscalização? Várias. Você encontra lá no artigo 197, tabelião passando por instituição financeira, indo para incorporadoras, imobiliárias, despachantes, são diversas pessoas que se submetem a essa atividade, esse poder de fiscalizar. Inclusive pessoas que não necessariamente figuram no polo passivo daquela obrigação tributária. mas possuem informações relevantes acerca da ocorrência do fato gerador objeto de fiscalização. antes de avançar e falar do estilo bancário, o estilo fiscal, eu queria destacar alguns pontos importantes aqui, até para aprofundar o seu estudo. O STJ teve uma oportunidade de se pronunciar acerca do caput do artigo 197. Perceba que o caput fala mediante intimação escrita. Perfeito. Leu isso? Deixa eu contar uma história, então. Olha o artigo 197, inciso 3 e 4. Ele fala que mediante intimação escrita, empresa de administração de bens, corretoras, leiloeiros e por aí vai, serão obrigados a informar dados relevantes a bens, negócios, atividades e terceiros. Através de uma instrução normativa, a instrução normativa 304 de 2003, através de instrução normativa, o Fisco cria uma nova obrigação acessória, ou seja, aqueles deveres instrumentais, prestações positivas ou negativas, criados no interesse de auxiliar a fiscalização de determinado atributo ou tributos. Então, vem a IN, uma instrução normativa, cria uma nova obrigação acessória. Vem a pergunta, isso pode acontecer? Segundo o STJ, sim. A obrigação acessória não está sob reserva de lei em sentido estrito, de modo que legislação tributária, que é um conceito mais amplo encontrado no artigo 96 do CTN, ou seja, legislação tributária, dentro desse conceito está, sim, a instrução normativa, ela pode criar uma obrigação acessória. Então, a IN 304 de 2003 cria a tal da DIMOB, que é a declaração pela qual construtoras, incorporadoras, imobiliárias e administradoras devem prestar anualmente sobre as operações de compra e venda e aluguel de imóveis, que elas tenham ciência. Então, beleza. Agora, olha que interessante. Um, de acordo com o artigo 3º da IN, 1.101, 1.105, perdão, de 2015, que é a atual IN, que fala da DIMOB, o contribuinte, num determinado prazo fixado na IN, ele deverá, de cara, por via eletrônica, entregar essas informações. Ou seja, não há intimação escrita por parte da administração tributária. Contribuinte já sabe. Contribuinte aqui, no linguagem menos técnica, vamos chamar de particular. O particular já sabe que ele deverá entregar, até tal data, as informações exigidas naquela instrução normativa. Primeiro ponto que causou incômodo. Ué, perguntou para o STJ, aos contribuintes, como pode isso, se está claro que o 1.97 exige intimação escrita? O STJ fala, pelo princípio da praticabilidade, eficiência da administração pública, seria impensável imaginar um fiscal mandando para cada imobiliária no Brasil intimação acerca de cada contribuinte com a qual ela tenha tido negócio. É inviável isso. Então, por conta da eficiência da praticabilidade tributária, você, por via eletrônica, entra no site da Receita Federal e já presta essa informação. Perceba, então, que o STJ, no contexto da DIMOB, já temperou um pouquinho essa necessidade do fisco ter a iniciativa e, via intimação escrita, solicitar tais informações. Esse entendimento, prestigiando a eficiência da administração pública, prestigiando a praticabilidade tributária, pode ser estendido para as outras situações arroladas no artigo 9.7, inclusive, do sigilo bancário que está lá. Vamos ver. Isso aqui seria um passo mais agressivo, talvez, no entendimento da aplicação desse artigo, mas vamos analisar. Tudo bem? Antes de continuar e começar a discorrer especificamente sobre esse tema, o sigilo bancário, vamos a uma pergunta e os nossos colegas que estão aqui acompanhando com a gente o nosso curso. Sigilo bancário e fiscal são sinônimos? É importante que, desde já, deixemos claro que não são sinônimos. É extremamente comum nós escutarmos, até na imprensa, na mídia não tão especializada assim, a confusão entre sigilo fiscal, sigilo bancário, como sendo coisas idênticas e não são. O sigilo bancário está se referindo àquelas informações ligadas à sua atividade bancária junto a instituições financeiras, que somente estas têm noção. Somente o banco sabe o quanto você tem de aplicação, a sua movimentação, para onde você está mandando o dinheiro, aonde você está investindo o seu dinheiro, quem está depositando na sua conta. Isso é um sigilo bancário. O sigilo fiscal são aquelas informações obtidas por parte da autoridade administrativa, da administração tributária, em decorrência do seu poder de fiscalização. saber, por exemplo, como está a saúde da sua empresa, o seu passivo tributário, quais são as suas dívidas vencidas e vincendas, o que está ou não está inscrito em dívida ativa. Ele vai pegar ali, por exemplo, os seus livros contábeis e vai descobrir, inclusive, quem é o teu fornecedor, por quanto você compra mercadoria, a sua margem de lucro, o seu lucro. Tudo isso ele vai saber, por conta do poder de fiscalização dele. Isso é um sigilo fiscal. Perceba que é diferente do sigilo bancário. Tudo bem? Vamos que tratar dos dois. Tá? Como eu estava dizendo, dá um pulinho no artigo 197 e analisa comigo o inciso 2, que diz lá, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, mediante intimação escrita, deverão fornecer informações acerca de bens, negócios, atividade terceiros à administração tributária. Já trouxe esse alerta aqui que essa intimação escrita pode ser que caia também na situação do inciso 2. Para as incorporadoras, o STJ já pacificou, não precisa intimação escrita. Pode ser que nós cheguemos a um cenário, eu acho muito pouco provável, aonde o banco já tem que automaticamente enviar isso, essa informação para o risco. Eu acho muito, mas muito pouco provável mesmo. Agora, numa situação análoga, verdade, não estava falando de sigilo bancário, mas também estava falando, perceba, de informações importantíssimas ligadas à intimidade do contribuinte, o que ele comprou, alugou, quanto foi, quanto ele vendeu, toda a criatividade imobiliária dele, hoje já tem que ser entregue por iniciativa do próprio particular ao fisco, sem que ele promova uma intimação escrita. Bom, olhando para o artigo 197, inciso 2, nós temos o nascedor da possibilidade de quebra desse sigilo bancário. E eu usei uma expressão aqui que já é por si só polêmica. Muitos doutrinadores, por todos, professor Leandro Pausen, entendem que essa expressão na técnica não é quebra de sigilo nenhum. Na verdade, o sigilo bancário continua valendo, continua sendo exigido, o que há é uma transferência do dever de sigilo, que antes estava só com o banco, agora também está junto da administração pública. Isso não é um direito do contribuinte absoluto que não admite nenhum tipo de ponderação, de restrição, limitação. Mas, eu vou chegar lá, vou tecer mais comentários acerca desse tema. Quero destacar aqui o que? O artigo 197, 2, é a fundamentação dessa possibilidade de quebra, com a ressalva que eu já fiz, talvez não seria propriamente uma quebra, mas vou ficar aqui com a linguagem comum, a quebra do sigilo bancário. E aonde está a regulamentação disso? Tudo bem, eu vi lá que o CTN me permite, mediante intimação escrita, solicitar esse tipo de informação dos bancos. Adorei! Olha que garantia maravilhosa para o crédito tributário, você cria um poder de fiscalização maximizado ao extremo. Agora, eu vou ver como é que está a sua movimentação bancária. Você, contribuinte, que fica aí falando que ganha apenas R$40 mil ao ano? Deixa eu ver como é que está a sua vida bancária. Ih, olha só, o cara movimenta no ano R$100 mil na conta dele, como é que pode isso? E declara que teve rendimento tributável só de R$40 mil, paga uma fatura de cartão de crédito de todo mês de R$5 mil. como é que o cara consegue pagar R$5 mil? Esse, por sinal, dos erros mais simples, implórios e, quiçá, até, certo ponto, ingênuo de alguns clientes. o sujeito paga um cartão de crédito de R$4 mil, R$5 mil, R$6 mil por mês e chega na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física e coloca lá que ele ganha só R$37 mil, R$36 mil, ou seja, se você multiplica por R$12 as faturas de cartão de crédito dele, bate pau a pau com o que ele ganhou. Então, você não gastou nada para se manter além daquilo que estava na tua fatura de cartão de crédito. Isso aí é pedir para quem é na malha fina. Mas, enfim. Então, perceba, aonde que está a fundamentação para que o fisco exerça esse poder que ele está doido para conseguir exercer? Isso é maravilhoso para o fisco. A regulamentação veio com a lei complementar 105 de 2001, lá no seu artigo 6º. Vamos ler junto do artigo 6º, mas é importante para que nós possamos traçar aqui alguns comentários relevantes. As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Então, perceba que não é também assim, alabangu, o fisco agora pode pedir qualquer tipo de informação de acordo com a sua discricionariedade para qualquer banco, sobre qualquer contribuinte. Não. Lembra que a atividade fiscalizatória é toda documentada? Então, de novo, cadê o processo administrativo que está fundamentando esse teu pedido? Você tem que ter isso. E tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Como assim? Essa medida de você devassar a vida bancária de uma pessoa é extremamente invasiva. Você tem acesso a tudo que o cara compra, aonde compra, aonde gasta o dinheiro dele, como ele gasta o dinheiro dele. Isso aí você devassa a intimidade da pessoa. Imagina alguém vendo aí a fatura do seu cartão de crédito se você tem costume de usar muito para acumular milha. Poxa, o cara vai ver onde você compra, onde você almoça, com que frequência, como você gasta o dinheiro. Isso é muito invasivo. Por isso que a lei complementar 105 de 2001, no seu artigo sexto, além de pedir esse procedimento administrativo instaurado para fundamentar o pedido de quebra ou que já tenha um procedimento fiscal em curso, que a autoridade competente realmente valore e identifique que este expediente é indispensável para que a fiscalização logre êxito, para que você realmente consiga atingir os objetivos daquele procedimento fiscalizatório. Agora, claro que isso incomodou e muito os contribuintes. Óbvio que muita gente só nega imposto e que se o fisco está ali agora municiado a devassar sua vida bancária, foi um desespero. Muitos contribuintes começaram a chorar lágrimas de sangue. Pelo amor de Deus, se o cara descobre o quanto eu estou movimentando na minha conta bancária, ele vai ver que as minhas declarações estão completamente subdimensionadas. Eu estou aqui sonegando fatos, eu dou pra caramba. Os contribuintes ficaram irritadíssimos e falaram que isso aqui era inconstitucional. Mas por que ser inconstitucional? Que norma estaria sendo violada? Porque é importante que a gente pare e, ó, tudo bem, sigilo bancário é ruim, tá, mas que norma está sendo efetivamente violada. Vamos parar e analisar. Porque, pra ser inconstitucional, eu tenho que ter ali alguma norma que preserve o sigilo bancário a favor do contribuinte, de modo que a forma como o artigo 6º disciplina esse pedido de quebra foi de encontro àquela norma. Vamos ver, vamos analisar esse ponto. E aí, meu amigo, minha amiga, eu gostaria de trazer aqui uma ponderação interessante do professor Leandro Pausen sobre esse assunto. Ele lembra pra gente no seu curso Direito Tributário que o sigilo bancário não constitui um valor em si. Ele tem cunho meramente instrumental. Ele serve para proteger a intimidade, para proteger a dignidade daquela pessoa, o direito à privacidade. O sigilo bancário não é um direito que tem um valor em si. Como, por exemplo, ou tem o direito à intimidade, à dignidade da pessoa humana, isso são coisas que têm valor em si. O sigilo bancário é instrumental. Ele é um instrumento para preservar um valor. e ele só se justifica em função da proteção de verdadeiros direitos fundamentais consagrados lá na nossa Constituição de forma expressa ou implícita. Então, só faz sentido você querer levantar a bandeira de que, ah, não, isso aqui, sigilo bancário é constitucional, não pode, está errado, lei complementar 105, artigo 6º, inconstitucional, se você identificar um valor que está sendo protegido por aquele sigilo bancário. Ele lembra que não há direitos absolutos, mesmo assim, e que a quase totalidade dos países do mundo, pelo menos os ocidentais, admitem o acesso à movimentação bancária sempre que a lei entenda que isto é importante para apuração de crime e fraude tributária em geral. É aquela história. Se nós temos todos os países do mundo indo numa direção, não faz muito sentido o Brasil querer ser um dos poucos que estão ali remando na contramão, né? Vamos ser que também tirar um pouco o nosso egocentrismo, ah, não. Nós temos o baixão da verdade, só a gente sabe fazer as coisas do modo correto, né? Só tem no Brasil, mas está certo, é assim que tem que ser, tu olha para o lado, todo mundo fazendo diferente, mas a gente que tem a razão. Vamos parar, vamos refletir. Pode ser até que nós, por mais que estejamos em minoria, estejamos com a razão, estamos na vanguarda de um determinado direito, mas tem que, pelo menos, parar e refletir. bom, os contribuintes olham lá para o artigo 5º inciso 12 e falam o seguinte, olha, tem um tal de sigilo de dados que é protegido pela Constituição, são poucas as situações que vão permitir que esse sigilo de dados seja quebrado. e somente o Poder Judiciário poderá fazê-lo. A chamada cláusula de reserva de jurisdição não poderia autoridade administrativa fazendária, por mais que de forma fundamentada, no bojo de um processo administrativo, não poderia ela fazer, ela deveria pedir autorização para o magistrado e ele sim é que determinaria a quebra. O sigilo de dados então está protegido no artigo 5º inciso 12 e vem o contribuinte e fala isso aqui é uma espécie de sigilo bancário. Afinal, de contas, o que que é os dados bancários se não dados relativos à movimentação financeira do contribuinte naquela instituição financeira? O sigilo bancário é dado, é dado. Isso está protegido na Constituição. Bom, tivemos um impasse entre fichos e contribuinte. Chegou ao Supremo, chegou aos tribunais superiores e mais de uma vez. Vamos ver qual foi a resposta dada pelos tribunais superiores. mas antes vamos escutar mais uma pergunta dos nossos colegas aqui que estão acompanhando com a gente nosso curso ao longo dessa semana. Vamos lá. É possível o intercâmbio de informação sigilosa pela administração pública? Resposta afirmativa. A pergunta já está dentro do contexto do sigilo fiscal, não do sigilo bancário, mas dentro do contexto do sigilo fiscal há sim a possibilidade, essa possibilidade expressa inclusive no artigo 198, 199 do CTN, onde há um intercâmbio de informações sigilosas dentro do próprio poder público. nós vamos chegar lá e aí eu vou aprofundar um pouquinho mais esse tema mas já para deixar a resposta aqui é sim possível. Bom, vamos analisar o que o Supremo fala olhando para esse artigo 6º da lei complementar 105 que foi regulamentado pelo decreto 3.724 de 2001 vamos ver qual foi a resposta dada pelo Supremo Tribunal Federal nas primeiras ocasiões quando ele tem oportunidade de se pronunciar sobre esse tema. Quando você olha o recurso extraordinário proveniente lá do Paraná 389.808 você vê que o Supremo toma partido adotando a tese dos contribuintes ele fala explicitamente conforme disposto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal a regra é a privacidade quanto a correspondência às comunicações telegráficas aos dados dentro aqui então o sigilo bancário foi um esforço hermenêutico feito pelo contribuinte e que foi referendado pela jurisprudência do Supremo então sigilo dos dados e as comunicações ficando a exceção a quebra do sigilo submetida ao crivo de órgão equidistante ou seja não é o próprio órgão que tem interesse na fiscalização que vai determinar se quebra ou não óbvio que o poder judiciário não estando ali como parte imediatamente interessada ele teria mais condições de analisar se é ou não necessária a quebra daquele sigilo se isso fica com o próprio fisco quais são as chances ele sempre vai entender que a quebra é necessária e continua o Supremo e mesmo assim para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal não para efeito de sonegação de tributo quando não configure crime tributário se não tem crime se não tem uma investigação criminal ou se não tem uma instrução processual penal está apenas por exemplo no curso de um procedimento fiscalizatório para a constituição do crédito tributário não seria possível mesmo com a reserva de jurisdição com a interferência do órgão jurisdicional Supremo com esse entendimento praticamente acaba com a possibilidade de quebra de sigilo bancário pelo menos para fins tributários para efetivação do crédito tributário isso é muito ruim para o fisco o problema que esse assunto já teve muitas reviravoltas essa liminar concedida na ação cautelar 33 foi derrubada pelo plenário por 6 a 4 também bem apertado se eliminar impedia a quebra do sigilo bancário por parte da receita federal em razão de um contribuinte específico o plenário derruba isso hoje o Supremo ainda não se pronunciou definitivamente sobre esse tema ele já sinalizou qual seria o seu entendimento contudo nós tivemos uma mudança significativa na composição do Supremo desde então agora é preciso que você acompanhe a DI 2390 e a DI 2389 e também o recurso extraordinário 6.001 314 de São Paulo que teve repercussão geral reconhecida vai ser no bojo dessas ações quando foram julgadas pelo Supremo que nós vamos aí então ter noção de qual é o seu entendimento sobre a possibilidade ou não da quebra do sigilo bancário por parte da fiscalização tributária que nós já vimos foi a adoção da tese dos contribuintes mas vamos ver com o efeito erga hominis o que o Supremo vai decidir bom falando um pouquinho agora sobre o sigilo fiscal para encerrar aqui o nosso bate-papo que nós tivemos ao longo dessa semana o sigilo fiscal ele começa a ser disciplinado ali no artigo 198 do CTN que deixa claro que as informações obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica e financeira do sujeito passivo são sigilosas não podem ser fornecidas pelo fisco a animais de ninguém aquilo só diz respeito ao fisco e aquele contribuinte investigado agora esse sigilo tem exceção em alguns casos específicos por exemplo requisição da autoridade judiciária no interesse da justiça se o juiz requerer determinada informação o fisco vai fornecer sem menor problema aí vem o objeto da pergunta do nosso colega e se outra autoridade administrativa no interesse da administração pública fizer requisição também sobre essas informações acerca da vida financeira econômica do contribuinte pode haver essa transferência de sigilo de uma autoridade para outra resposta sim desde que seja comprovada a instauração regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação e que o objeto da investigação seja a prática de infração administrativa nesse caso você pode sim ceder essas informações a outra autoridade administrativa tudo bem e o intercâmbio da informação sigilosa no âmbito da administração pública será sempre procedido mediante o processo regularmente instaurado diz até aqui no CTN no 98 parágrafo segundo que a entrega é feita de forma pessoal a autoridade solicitante mediante recibo que formalize a transferência hoje já está um pouco defasado essa norma por conta da via eletrônica que você tem imagina o cara está lá no Acre solicitando informação de Grande do Sul de cara pegar um avião para lá entregar pessoalmente ou você tem como preservar o sigilo na via eletrônica então está um pouco defasado mas o que interessa é que esse intercâmbio de informação sigilosa é possível desde que você adote medidas que tenham por objetivo preservar aquele sigilo tudo bem e finalmente não é vedada a divulgação de informações relativas a representação fiscal para fim penal parcelamento moratório inscrições em dívida ativa claro que não nós vimos aqui juntos o artigo 185 do CTN lembra fraude execução é o terceiro que adquirir um determinado imóvel um bem de alguém que já estava com débito inscrito em dívida ativa a alienação desse bem leva o vendedor o alienante a insolvência eu que estou adquirindo esse bem não poderei alegar boa fé por quê? porque aquela informação de que o devedor tinha débitos inscritos em dívida ativa era pública isso não faz parte do contexto de exigir o fiscal se você isso é muito comum acontecer na prática tá? é praxe assim eu digo uma vez por semestre aparece no escritório pelo menos algum cliente que é numa consultoria tributária porque ele vai adquirir um terreno ou um determinado imóvel um determinado bem por um valor muito inferior ao de mercado e o cara quer que pague em dinheiro o cara quer que pague da forma mais rápida possível e o cara dá aí um desconto assim completamente fora da realidade e aí o cliente quer saber pô posso comprar negócio da China vai ser muito bom muito barato isso que primeira coisa que a gente faz daqui o CPF ou CNPJ desse pretenso alienante aí quando você começa a investigar tu vê lá dívidas inscritas na dívida ativa os montes tu explica pro teu cliente olha não faça isso porque ah mas eu vou falar que eu não sabia não adianta é presunção absoluta é fraude execução o fisco vai aonde estiver o bem e esse bem será responsabilizado por aquela dívida do alienante é furada sai disso tá bom então esse tipo de informação também não faz parte desse conjunto de dados que compõem o sigilo fiscal o último ponto que eu gostaria de analisar com vocês é um tema até relevante também bem atual sobre a possibilidade do ministério público requisitar dados fiscais de contribuintes diretamente aos órgãos fazendários vivemos em uma época aonde o ministério público desempenha um papel irrelevante está aí à frente da condução de diversas investigações grande repercussão na mídia e o ministério público está cada vez mais ali de uma forma positiva de uma forma bem assintosa na investigação em querer saber se está tendo crimes de colarinho branco desvio de dinheiro corrupção e por aí vai então pode ser que seja do interesse do ministério público ter acesso às informações que a rendita federal sabe tem qual é a movimentação bancária quais são as situações financeiras quem é o fornecedor do contribuinte qual é o lucro dele quem compõe um quadro societário mas um monte de coisa pergunto nós vimos que há possibilidade do intercâmbio de informações agora isso está olhando para administrações tributárias conversando entre si será que o ministério público poderia solicitar as informações diretamente ao fisco sem solicitar sem impedir a interveniência do poder judiciário temos uma pequena controvérsia instaurada quando você analisa o próprio entendimento da AGU nós vimos a AGU oscilando um pouquinho a PFN está hoje então acompanhando o entendimento exarado uma nota técnica da AGU de modo que o ministério público hoje tem essa possibilidade mas com algumas ressalvas quer ver? vamos analisar aqui junto a nota técnica da PGFN 1455 de 2014 olha o que ela fala até o advento da nota técnica 179 da CGU AGU esta procuradoria geral mantinha o entendimento no sentido de que as informações sigilosas protegidas pelo sigilo fiscal só poderiam ser prestadas ao ministério público se atendidos os requisitos do artigo 198 ou seja instauração de inquérito dever de manutenção do sigilo e por aí vai A AGU tinha se posicionado pela constitucionalidade desse poder do ministério público de solicitar transformações independentemente da intervenção judicial em análise abertos 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 a todos eu vou fechar aqui esse tema que eu abri sobre o ministério público mas antes vamos a mais uma pergunta dos nossos colegas que acompanham o nosso curso o ministério público requisitar dados fiscais contribuindo-se diretamente para órgãos vazandários está dentro aqui do escopo do nosso bate-papo nossa conversa qual é a resposta vamos ver até então o ministério público sempre pôde requisitar ele precisava apenas provar que estava cumprindo os requisitos do artigo 198 instauração do processo e tudo mais agora de um procedimento de um inquérito policial enfim de um procedimento administrativo que for agora estamos diante do momento onde a própria AGU está revendo esse posicionamento a AGU está querendo limitar o número de acesso de dados acessíveis ao ministério público por que será meus amigos foi em 2014 né lembra o ministério público investigando e tudo mais muita gente irritada e aí o AGU ah vou mudar de ideia isso aqui o ministério público não pode ficar sabendo tanta coisa assim enfim estamos no momento de transição vamos ver o que vai acontecer tá a AGU está revendo o seu próprio posicionamento para limitar os dados que o MPF pode ter acesso o MPF o MP pode ter acesso que dados aqueles já são públicos aqueles previstos no artigo 198 para o terceiro vamos ver acompanha essa discussão passei para vocês aí os pareceres são cenas também para os próximos capítulos bom meus amigos vamos agora aqui fechar o nosso bate-papo vimos então alguns temas muito relevantes e infelizmente os dois principais sem uma conclusão definitiva a questão do estilo bancário eu passei para você o número das ADIs do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida você tem que acompanhar vamos ver o que o Supremo vai dizer a partir de então além disso a própria possibilidade do Ministério Público solicitar dados de no fiscal na bancária fiscal diretamente às autoridades fazendárias também está sendo objeto de controvérsia de repreciação pela própria AGU vamos ver são cenas para os próximos capítulos tudo bem bom nessa nossa última aula nós vimos que sigilo fiscal e sigilo bancário não são sinônimos que é sim possível intercâmbio de informações entre os fiscos entre as administrações tributárias e que esse intercâmbio será realizado mediante o processo regularmente instaurado e ao longo da semana nós tivemos oportunidade aqui juntos de analisar diversos artigos do CTN fiz questão aqui de artigo por artigo fazendo parênteses indo a jurisprudência do STJ indo a legislação aplicável correlata aos temas estudados seja falando da lei de recuperação em falências arrolamento de bens e por aí vai da lei de execução fiscal espero que tenha sido proveitoso para você como foi para mim qualquer dúvida que você tenha por favor pode entrar em contato não fique com essa dúvida será um prazer conhecer você que é a equipe escutou até agora que está com alguma consideração algum tipo de comentário pode entrar em contato comigo e aí meus amigos desejo para vocês excelentes estudos dedique-se estude aprimore-se cada vez mais e no que eu puder ajudar pode contar comigo um forte abraço para você e até a próxima tem dúvida sobre o assunto então não perca tempo mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também já sabe estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti